Música Hi everyone, não me entenda mal, eu não tô aqui pra estragar seu hype, não tô aqui pra... Ah, nossa, o cara tá aqui pra ficar falando mal da franquia que eu amo, né? Não, não tô aqui pra isso, eu tô simplesmente, assim como vocês, eu sou também fã de Pokémon. Eu também amo Pokémon, quando eu estou reclamando de algo, quando eu tô simplesmente, pô, não gostei disso aqui, não gostei daquilo ali, não gostei daquilo lá, simples. Estou dando a minha opinião, e quando eu tô dando a minha opinião, eu quero o melhor pra franquia, não o melhor pra mim, o melhor para a franquia. Deixando bem claro isso, beleza? Então vamos continuar. No dia 27 de fevereiro de 2004, vulgo, ontem, a gente teve a Pokémon Presence. E vocês se perguntam, o que teve na Pokémon Presence? Mobile, mobile, mobile e mais mobile. A gente teve atualizações pra Pokémon Master X, atualizações pra Pokémon Sleep, atualizações pra Pokémon Remix Café, Café Remix, acho que é Café Remix. E atualizações também para o Unite. A grande realidade é, eu joguei o Unite, joguei o Unite, no lançamento, um pouquinho lá e tal, achei legalzinho, mas enjoei muito rápido, e não chego nem mais perto do jogo hoje em dia, coisa de eu ter jogado, sei lá, 5 ou 6 horas, e nunca mais ter tocado no jogo. A gente também teve, claro, um novo app, voltado agora pro TCG. Pra quem gosta de TCG, pô, legal, irmão, pô, maneiro, se você tá feliz com isso, que bom. Não, é o meu caso, eu não ligo pro TCG, não me importa o TCG, não é uma coisa que eu pretendo começar a adquirir ou a jogar e tal. Entende? A realidade é que eu sigo o Pokémon por conta dos jogos de Pokémon pros consoles da Nintendo. Não por conta de TCG, ou por conta de anime, ou de aplicativos, ou algo assim. Eu sou velho, galera, eu sou muito velho, consideradamente velho, então assim, antes de mais nada, eu não posso ficar aqui falando que Ai, a franquia Pokémon não é mais pra mim, ah, porque eu estou velho, a franquia não é mais pra mim. Não, a franquia Pokémon tem um foco em um público infantil? Claro que tem! Mas não é porque ela tem um foco infantil que não é pra todo mundo, é assim como a franquia Sonic. A franquia Sonic tem um foco no público infantil, até certo ponto, mas a franquia Sonic tem aquela divisão, né? É algo meio que pro infantil, ao mesmo tempo que também é pra algo pro jovem. Já Pokémon é bem focado pro infantil. Mas não é que porque uma franquia é voltada totalmente pro infantil, que eu, adulto, Ah, eu com meus trinta e poucos anos não posso mais gostar de Pokémon. Posso sim, posso sim. Assim como eu vou comprar o Shiny Pearl, vou comprar o Shiny Pearl e vou comprar o Legend of Arcus. Vou comprar o Shiny Pearl por quê? Porque eu quero jogar a quarta geração. E Legend of Arcus, que tinha um amigo meu, que tinha um jogo, eu joguei, achei incrível e eu quero jogar. Mas claro, nem tudo são flores. Eu não vou ficar aqui falando mal de Scarlet de Valet, que quem me conhece sabe que eu detestei o jogo. Tenho meus motivos pra não ter gostado do jogo. E assim, eu tive grandes problemas com Scarlet de Valet, mas eu vou fazer um vídeo mais pra frente, tá? E não vou descartar conteúdos que eu já gravei sobre Scarlet de Valet. Por exemplo, vai ter um vídeo em breve, não sei quando, mas quando eu terminar os desenhos, na realidade, né? E vou lançar, minha opinião de Pokémon Scarlet de Valet 3. Por que eu não vou jogar esse vídeo fora, mesmo agora já tendo jogado o jogo e etc? Porque é simples, fiz muitos desenhos pra esse vídeo e eu não vou jogar isso fora. Não vou desperdiçar. Também tem um unboxing especial, vai ter um unboxing junto com um amigo meu. Não vou desperdiçar esse conteúdo, eu não quero desperdiçar esse conteúdo. Foi algo que eu gravei, gostei muito de ter gravado. Então é isso. Do recado dos dados, vamos lá, o que todo mundo quer saber. Ah, eu fiquei no hype? Não. Não fiquei no hype. Fiquei decepcionado? Não tem como você ficar decepcionado no momento que você não espera nada. Então eu não esperava nada e recebi Legends ZA. Que na época, no dia do anúncio mesmo, ou seja, ontem, eu nem sabia o que era aquele símbolo daquele A lá. Nem parecia um A pra mim, mas sei que era delta ou qualquer coisa. Vê ao contrário, etc. E assim... Ah, é Carlos. Ah, as megas vão voltar. Todo mundo hypando pra caramba. E eu vou ser realista. Eu não estou no hype. O que que eu mostrou? Trailer CGI. Fico animado com o trailer CGI? Não. Não tem como eu animar com o trailer CGI, porque eu não vejo nada que eu vou jogar ali. Ainda mais os trailers CGI de Pokémon. Porque nenhum trailer CGI promocional de Pokémon foi colocado nos jogos. É muito raro um material promocional de Scarlet Valde, por exemplo, não tá lá no jogo. Não tá lá aquele CGI bonitão, pra você ver lá. Nossa, olha que CGI bonito. Não tá. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Assim, é um problema? Até certo ponto, não. Tô desanimado com Legends ZA? A realidade é, não tô nem animado, nem desanimado. Eu quero ver mais. O jogo tá prometido pra 2025. E aí eu vou ser realista. Eu vou esperar mais. Vou voltar a falar dele? Vou voltar a falar de Scarlet Valde? Vou bater muito em Scarlet Valde, possivelmente, no canal? Sim. Mas não é porque eu vou bater em Scarlet Valde, vou falar mal de Scarlet Valde, ou qualquer coisa assim, que eu vou simplesmente falar que, ó, o Defranquino, quero mais saber de Pokémon, não gosto mais. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Entendeu? Não é 880. Um jogo eu não gostei. Olha quantos jogos eu gostei. Gostei de Pokémon XY, gostei de Samun, gostei de Let's Go, gostei de Sword Shield. Poxa, joguei um monte de coisa de Pokémon nos últimos anos e me agradei de praticamente tudo. Então, assim, não é falar mal da franquia, é falar mal de um jogo específico que eu não gostei. Eu tenho meus motivos, sim. E eu vou pontuar tudo isso em um vídeo. Beleza? Mas voltando, Legends EA, pra mim, tanto fez quanto tanto faz. Não tô animado, não tô desanimado. Pra mim, é, ah, um anúncio que vai vir em 2025, vou falar mais no futuro. Quem sabe? Possivelmente sim, se Legends EA lançar novas estrelas que me animem. Mas, galera, é isso. Eu não vou ficar aqui tomando muito tempo de vocês. Não quero ficar também fazendo vídeo muito longo, senão não sai. E nem quero ficar esticando muito. Mas, no mais, é isso. Quem puder, deixa um like. Sim, vamos falar mais de Pokémon no canal. Obviamente, vai ter talvez um box. Eu vou talvez fazer vídeo sobre Legend EA seus. Vou fazer vídeo também de Braille no Diamond e etc. Ou Shiny Pill, que é a versão que eu vou pegar. E é isso, galera. Não é que eu não goste mais de Pokémon. Gosto, Pokémon, costo. Não amando. Só que Scarlet Vales não tem como eu passar pano. Não tem como eu falar que eu gostei. Não tem como simplesmente eu jogar minha opinião no lixo, só porque... Ah, não. Aí eu vou falar que todo mundo gostou, né? Então eu tenho que falar que todo mundo gostou. Então eu vou falar também que eu gostei. Não, não é bem assim. Eu, como indivíduo, como consumidor, me senti lesado com Scarlet Vales. Mas é isso, galera. Não vou ficar aqui descascando Scarlet Vales mais não. Isso vai ter um vídeo no futuro. Espero que vocês tenham gostado. Thank you for watching and have a nice day. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho